E aí, barra, pegou, né? E aí, galera? Pegou de susto, rapaz, de susto, tá bom. E aí? O pleno tá excelente, tô muito feliz com esse camping agora que ele tá fazendo agora, né? E falta pouco agora, né? Falta, acho que quatro semanas, acho que tudo mais, cinco semanas, né? Então é a reta final, praticamente. E aí, barra, pegou, né? O Michael Rousson, ele é um cara que tem um wrestling muito bom. Ele tem um box, então ele tem um jogo bem simples, que é o... ele faz o box. Então quando chega perto da grade, ele te derruba e ele fica por cima do tempo inteiro. Ele tem um jogo bom por cima. Eu sei que ele só passa pro lado... meu lado direito, o lado esquerdo dele, só passa pro esse lado. Então eu fiquei observando as lutas dele muitas vezes. É importante tu olhar, eu tô prudente, porque normalmente ele sempre faz a mesma coisa. E o Michael Rousson, ele é um cara que faz sempre a mesma coisa, entendeu? Ele só joga o jab direto, mas o que ele quer mesmo é a queda. Então ele dá a queda e fica por cima, pontuando. Não tenho muito gás, que eu não vejo, assim, muito aquele gás de ritmo. Então uma coisa que eu vou fazer muito boa é impor o meu ritmo, entendeu? Eu vou fazer isso. E espero que faça uma boa luta. E se Deus quiser fazer uma melhor luta da noite, uma melhor nocaute, uma melhor finalização, o que é isso. Vamos matar ele. Acho que eu vou matar ele. Vai ser muito legal, assim, essa luta. Vou botar a música mais famosa que tem agora, a música que é o... É o Quero Tchum ou Quero Tchá, que é a música mais famosa que tem agora atualmente. Antes era... Aí você, eu te pego, né? Daí eu botei. Porque eu não botei, não consegui botar no Brasil, né? A hora eu vou conseguir botar no Brasil pra galera cantar junto. Eu quero que a galera cante comigo, né? A gente cante junto, né? Eu vou até fazer a dancinha, de repente. Vamos ver, vamos ver se vai... Vai ser bom. Uma coisa que eu sempre... Eu sempre... Eu traço um objetivo na minha vida, ou... Qualquer coisa que eu goste, assim, realmente que eu queira, eu tento realizar esse meu sonho, entendeu? Eu boto na minha cabeça, por exemplo, agora, meu grande objetivo é o seu campeão do UFC. Eu sei que tem que ser passo a passo, pouco a pouco, mas eu sei que eu vou conseguir, né? Eu tenho na minha consciência que eu vou conseguir chegar lá. O trece demorou um pouquinho, mas eu tenho certeza que eu vou chegar. Então, agora... Por isso que é muito importante já ser a próxima luta, estar bem preparado, fazer uma grande luta, que de repente o UFC me olhe e ache que eu seja o próximo oponente do cigano, entendeu? Isso seria ideal, seria muito bom pra mim. O importante que eu tenho pra dar pra vocês é que eu esperem uma boa luta contra o Mike Wilson. Eu quero dar um grande espetáculo, poder fazer um nocaute, uma finalização da noite, pra... Eu sei que a galera tá esperando isso, né? A galera quer ver um grande show, entendeu? Então, eu tô muito bem preparado e tô muito bem... Eu tô confiante pra essa luta, entendeu? Pelo fato de ter feito um treinamento muito bom com o Rafael Cordeiro e na Kings. Então, eu espero que a mulher esteja comigo lá torcendo. Boa, boa, boa. Boa, ó. Come on, palco. We had a great time today, good class. And my... My awards today to the best of the trades for Verdun. Uh, obrigado, man. Uh, obrigado, man. Obrigado, man. Obrigado, upa. He developed his game, his wrestling game. He put it on the ground with a body efficient. He put his class in the... Man, you did it today. Great job. Thank you, Coach. Thank you. This is the most important. You believe in yourself. This is before he started training wrestling. He amazed at Jiu-Jitsu. Good standard, but no mix it up between both. Now he can start Muay Thai, go to the wrestling, and put his game on the ground. So it was awesome. Okay, we... One, two, three... Victory! Woo! 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 Woo!